Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita deliciosa de creme de leite vegano feito com castanha de caju. Essa receita é muito fácil de fazer, muito versátil, pode ser usada em várias receitas e também é muito saudável e uma delícia. E aí, gostaram? Então vem comigo que eu vou ensinar vocês a fazer essa delícia. Para fazer o creme de leite vegano, vamos precisar de 2 xícaras de castanha de caju, 1 copo de água. Primeiro, deixe as castanhas de molho na água durante 8 horas. Em seguida, jogue fora a água que as castanhas ficaram de molho e bata as castanhas no liquidificador com um copo de água. Está pronto o nosso delicioso creme de leite de castanha de caju vegano. E aí, vocês viram como é fácil de fazer? Eu peguei aqui ele para mostrar para vocês e para dar umas dicas também. Esse, olha ele aqui, deixa eu mostrar. Ele está um pouquinho mais mole do que o normal. Ah não, ele endureceu. É porque ele estava bem mole logo quando eu bati. Mas olha só a consistência que legal. Ó, ele aqui está só com água. Ele é uma delícia só com água. Mas para você rechear, por exemplo, uma coxinha, você pode usar como recheio de coxinha, de risole. Aí eu sugiro que se você vai usar para recheio de coxinha e risole, você pode pegar esse tempero aqui, ó. É um tempero bem suave, é um tempero para arroz. Eu compro esse tempero aqui em Salvador. Eu sei que quem mora em Salvador vai querer saber onde é que eu compro. Eu não compro geralmente em supermercado, porque em supermercado a maioria das marcas que vende tempero completo fazem testes em animais. Então eu não compro. Eu prefiro comprar em lojas de produtos naturais. Aqui em Salvador eu compro em Tapuã. Tem duas lojas que tem um monte de temperos. É assim, eu digo que é o paraíso dos veganos. Que é a Toque Essências, que tem muita coisa para veganos lá. Não é de vegano, tá? Mas tem muita coisa. E tem esses temperos completos, tem vários tipos. Eu comprei esse de arroz porque é o mais delicado, para não interferir muito no sabor da castanha, que eu queria que prevalecesse. Eu comeria isso aqui puro. Por sinal, eu estava comendo isso aqui puro. Assim que eu fiz, eu comecei a comer. Ficou uma delícia. Mas para fazer um recheio, é bom você temperar. Então eu compro na Toque Essências e na Central da Baiana, que fica aqui em Tapuã, em Salvador. Eu moro em Salvador. Tem a farmácia Santana, né? Para quem mora em Salvador, tem a farmácia Santana e na rua da farmácia Santana. Quero deixar bem claro que eu não estou ganhando nada para falar da Toque Essências e da Central da Baiana. E tem muita coisa para vegano lá. Então, por isso, eu frequento bastante, tá? E aí a moça me indicou. Esse aqui, eu falei para que eu queria. Eu queria um tempero bem suave e bem fininho, ó. Ele é bem fininho. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Ó. Olha só. Ai não, tem que ser virado para cá. Ó, ó como ele é fininho, tá vendo? Ó. Então, esse tempero aqui, ele é bem delicado também. Não interfere muito com o sabor. Só que ele é bem salgado. Então, o que eu faria? Eu colocaria isso aqui, mais ou menos. Para essa quantidade. Acho até que tem muito, não. Eu colocaria bem pouquinho, assim, ó. Só para dar um gostinho. Aí você vai controlando. Vai botando e vai misturando. Você pode botar qualquer outro tempero que você quiser. Uma cebolinha. E isso aqui pode virar também um paté. Você pode botar em biscoitos. Pode botar na torrada. Pode fazer um sanduíche também. E colocar queijo vegano. E colocar isso aqui também. É muito versátil. Pode fazer um brigadeiro com isso aqui. Eu acredito que funcione. Pode fazer uma mousse de chocolate com isso aqui. E eu vi uma moça outro dia fazer um sorvete de chocolate com isso aqui. Porque dá muita cremosidade. Então, é bem versátil, tá? E eu aconselho a maneirar nisso aqui. Porque fica muito salgado. Eu fui botar de uma outra vez. Ficou muito salgado. Bom, como sempre, eu gosto de fazer uma pesquisa para descobrir os nutrientes do alimento que eu vou utilizar em cada receita. Então, eu fiz uma pesquisa para saber sobre a castanha de caju. E olha só o que eu descobri. A castanha de caju é muito rica em fibras, vitaminas, aminoácidos e proteínas. Ela tem também a chamada gordura boa. Mas os nutricionistas, eles recomendam que você modele no consumo da castanha. Por quê? Porque 100 gramas dela tem mais ou menos umas 500 calorias. Então, ela é muito calórica. Então, tem que tomar cuidado. Ao mesmo tempo que, mais adiante, eu vou falar aqui, ela ajuda a emagrecer. Se você consumir em excesso, você vai engordar, porque ela tem muita caloria. 100 gramas, ela tem 500 calorias. Então, tem que tomar cuidado que ele está fazendo dieta. Eu descobri que a castanha de caju, ela tem muitos benefícios, tanto para a nossa saúde, como também para a boa forma. Um dos benefícios é que ela ajuda a evitar o câncer. Porque a castanha de caju, ela é rica em flavonoides. Os flavonoides, eles agem contra a ação de células, que contribuem para a formação de tumores. Então, é por isso que a castanha de caju, ela ajuda a evitar diversos tipos de câncer. A castanha de caju, ela também contribui para o bom funcionamento do sistema cardiovascular. Porque ela tem um ácido chamado ácido oleico. Outra coisa muito legal também é que a castanha, ela é muito boa para os ossos e para os dentes. Porque ela contém magnésio e cálcio. Também controla a pressão arterial, porque a castanha, ela tem magnésio. E o magnésio, ele evita que a pressão se eleve. E para os nossos cabelos, também a castanha de caju é ótima. Porque ela tem cobre. E o cobre é considerado um anticancerígeno. Só que não é só isso. O cobre também, ele ajuda a dar mais elasticidade aos vasos sanguíneos e as articulações. Em relação ao nosso cabelo, o cobre, ele ajuda na pigmentação. Ele estimula a produção de melanina. E faz com que o cabelo, ele fique mais tempo com a coloração natural. Fortalece o sistema imunológico devido a presença do ferro. E também ajuda a prevenir anemias. É bom também para os músculos. Quem faz exercício, quer ficar com um tônus muscular mais forte. A castanha de caju, ela tem cálcio e magnésio. E o cálcio e o magnésio atuando juntos, ele deixa os músculos mais fortes. E também quem tem fraqueza, quem tem deficiência em magnésio, pode ter cãibras, enxaquecas, espasmos musculares. Então, o consumo regular de castanha de caju pode tanto diminuir esses sintomas de espasmos musculares, cãibras, dores e até enxaquecas. O consumo regular de castanha pode diminuir esses sintomas. E além disso, o cálcio e magnésio juntos, pode tornar os músculos mais fortes. E mais, é aumentar o tono, ajudar a aumentar o tono muscular. Então, para quem faz exercício e quer ficar forte, quer ficar com músculo, é interessante acrescentar a castanha de caju na sua dieta. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Beijo e tchau, tchau! 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 Tchau!